No final de todo o semestre, alunos do último termo de jornalismo enfrentam a Banca de Defesa Pública do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Delis Mariano, Emanuel Gaschi, Mariana Pérez e Paulo Oliveira produziram um projeto piloto de rádio voltado para crianças. O projeto foi implantado na escola Ivo Garrido. A proposta da Rádio Escola, além de entreter professores e alunos, é formar cidadãos, melhorar a relação das pessoas e propagar e abordar os mais diversos assuntos da sociedade. Por ser um estudo um pouco complexo, a maior dificuldade foi passar às crianças, né? Como que seria essa teoria, essa prática? Eu acho que é um tema que tem que ser aprofundado cada vez mais, sendo que ele é muito importante na sociedade. A Educomunicação foi a teoria que embasou o trabalho desenvolvido pelos alunos. Trata-se de um conceito ou metodologia pedagógica que propõe o uso de recursos tecnológicos modernos e técnica da comunicação na aprendizagem por meio da mídia. Falando do Brasil que está acordando agora, a educação é muito importante para formar o conceito, tudo, e a informação, da forma que ela é passada, de uma forma assim, a comunicação, o jornalismo, de uma forma de pessoas mais íntegras, mais conscientes de tudo, então eu acho que é uma junção perfeita. O rádio é um veículo de fácil acesso, ele tem um custo econômico, entre as mídias ele é a mais econômica possível, ele é um veículo acessível, qualquer pessoa pode ouvir, qualquer pessoa tem acesso, independente da condição financeira. A banca elogiou o projeto. Ao receberem a notícia da aprovação do trabalho, a emoção tomou conta dos alunos. Um assunto igual foi colocado, é uma forma interessante da gente abordar, não só o jornalismo, no caso, eles abordaram a educação, então eles se aprofundaram no conhecimento, que é uma tendência das pessoas buscarem dentro do jornalismo, identificar a formação das pessoas, levarem as pessoas a um conhecimento mais profundo. E uma frase que a gente, impactante, que a gente adotou durante o nosso projeto, é do Paulo Freire, que ele diz o seguinte, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Aplausos